O Cavaquinho chegou do Brasil através dos portugueses. O Cavaquinho é um instrumento que se tornou brasileiro porque os músicos brasileiros fizeram dele um instrumento de base da música brasileira. O primeiro instrumento do Pixinguinha foi o Cavaquinho. O Doutor Eredo modificou completamente se ele tocar Cavaquinho. Hoje nós temos um Cavaquinho completamente brasileiro, em todos os sentidos, na forma de se tocar e na construção também. O Cavaquinho entrou antes do regional ainda. Ele entrou no pré-regional, digamos assim, com os ternos do choro, que é a flauta, o cavaquinho e o violão. Essa é a primeira formação que se teve pré-regional. Com a entrada do ritmo do pandeiro, aí se consolidou o regional. Flauta, cavaquinho, dois violões e um pandeiro. E a função do cavaquinho é justamente fazer essa comunicação entre o pandeiro e os violões, porque ele é um instrumento ritmo e harmonizador ao mesmo tempo. Então ele faz essa junção perfeita entre o pandeiro e os violões. Eu acho que o Chorão, ele toca com o coração e as cordas do cavaco, do violão e a própria sonoridade adivina da flauta e do pandeiro, instrumento de percussão, enriquece, enriquece. Tudo isso enriqueceu o Chorão. Então é um modo especial de se tocar, de se fazer. É assim. Escuta essa do Valdir Azevedo. Sua mulher tinha um primo bem novinho, o Dioclésio. Um dia, o moleque mostrou seu cavaquinho de brinquedo todo detonado com apenas uma corda e pediu para o Valdir tocar. Nosso personagem, então, brincou com a corda sobrevivente, digitando de lá para cá, de cá para lá, no pequeno espaço do braço do mini cavaco. Assim nasceu o Choro Brasileirinho, que tem esse nome em homenagem ao pequeno Dioclésio. O que Valdir não previu é que, depois da sua gravação em 1949, Brasileirinho se transformaria em uma das músicas mais gravadas e tocadas em todo o planeta. Para mim, o Choro, quando ele é bonito, quando ele é lindo, ele é sempre marcante. Tem Choros que você come com o Brasileirinho. O Brasileirinho é um Choro, Nossa Senhora, é um Choro que, na época, sacudiu a poeira para muita gente. Muita gente estudou muito para tocar o Brasileirinho. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto